o que que é isso assim é vamos trancar aqui é bom vamos começar o jogo é cara que que é isso nossa que patente vamos fazer o que vamos ver tá trancado isso daqui o que uma máquina de tinta o que que tem aqui a barra tá limpa que diabos é esse é tem ali que diabos é esse tem um demônio uma música que música antiga consumida o que que é isso é obrigado pela chave de prenda tchau moz é é que é um demônio o que é isso é complicado o que é isso é o que é isso é o que é isso é É... Por que eu tô em cima de um pentagrama? Por que eu tô em cima de um pentagrama? Que diabos é esse? É uma sopa... Que nojo, mano... Para com isso... O que é que... Aquilo... Demônio... Hum... Toma isso... É... Sopa... É... Uma sopinha... Liga... Liga... E agora o que acontece? Ah... O que é isso? É... Ai... O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É esse tempo que eu não tô com o piano, né? Vamos tocar essa nota aqui... O que é... O que é isso? Uma sopinha... Tô bem... É... Abre essa porta... Tchau... Adoro essa porta... Que qualidade antiga... Que qualidade antiga, mano... Eu vou morrer... É... Eu vou te matar, tá? Espera aí... Cadê você? Agora tem luz ali... Tô de espalha, tá com a minha cara? Como assim? Como assim? Mano... Velho... 2.000 anos depois... Isso... O que é isso? Toma essa, vende... O quê? Eu tô ferrado... Eu tô ferrado... Eu tô ferrado... Vamos correr... Corre tudo... O meu o quê? Deus... Tá vivo... Você caiu na minha armadilha... É... Você é um demônio... Ah... Você é um demônio... Até poderia rir... Mas... O que você está fazendo aqui? Eu disse... O que você está fazendo aqui? Eu vou tentar... Você é um demônio... Você é um demônio... Você é burro? É... É... Machado... Legal... Um demônio... Pela mãe... Cadê? Não sei... Não sei... Não sei... Qual que eu dou a escolha? É... Vou mandar... Qualidade do que chega aí? Quem gosta disso? Sopa? Tá bom... Morde seu chato... Claro... Estou isolado... Morde seu chato... Eu sei que é hoje... Eu sei que é hoje... Sopa... Que... Eu quero sopa... Eu quero sopa... Eu quero sopa... Eu quero sopa... Não... Não tá... Ela não tá... Ehm... Supas... Tomei... Tá bom... Tá bom... É... É... O que que é isso? Você vai morrer... É... Morre... 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 Não chega perto de mim... Não chega perto de mim... Tá bom... Não chega perto de mim... Ah, eu vou pegar ali... Espera que eu vou achar... Eu... Vai... Vai pra lá... Eu vou pegar ali... É... Tá bom... Vamos lá... Uu... O céu... Vai lá... Vai daí... Sui... 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 2,000 anos depois Está bom, está bom, está bom, está bom O que é isso? O que é isso? O que é isso? É... Tchau!